Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capsaba. Polícia investiga a internação de pelo menos três pessoas que participaram de festa rave em Guarapari. A suspeita é que eles tenham consumido uma droga de origem mexicana. O delegado disse que a droga derivada de um cacto foi vendida por 50 reais. Mulher fica ferida após ser atropelada por patinete elétrico em Vila Velha. Ela vai ter que passar por uma cirurgia no pulso. UFIS retoma programa de bolsas e uso de ar-condicionado após MEC anunciar liberação de orçamento bloqueado de universidades federais. Veja também. Polícia prende quadrilha que roubou empresa na serra. Um dos suspeitos usava a máscara do Hulk na hora do crime. Quatro detentos do regime semiaberto aproveitam a saídinha do dia das crianças para praticar assaltos. Eles foram pegos pela polícia quando se preparavam para mais um crime. E mais. Equipe da TV Capsaba visita o distrito de Regência, em Linhares, para conhecer ações de monitoramento da biodiversidade e da qualidade da água no Rio Doce e no litoral, quatro anos após o rompimento da barragem de Mariana. A delegacia de narcóticos está investigando a internação de três pessoas que participaram de uma festa rave em Guarapari no último fim de semana. A suspeita é que eles tenham consumido uma droga de origem mexicana chamada mescalina, que tem alto poder alucinógeno. A mãe de uma das vítimas, um universitário que está internado em estado gravíssimo, disse que o filho só respira com a ajuda de aparelhos. A mãe de uma das vítimas, um estudante de engenharia de 24 anos, esteve hoje no departamento especializado em narcóticos na Serra para prestar depoimento. O filho dela está internado em estado grave na UTI do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O jovem está em coma induzido e respirando com a ajuda de aparelhos. Atingiu o pulmão dele, porque na hora que ele passou mal dessa overdose, dessa droga, ele vomitou muito e depois convulsionou. Então ele broncoaspirou, broncoaspirou o pulmão, porque foi muito lesionado. Com isso ele não consegue ficar sem o aparelho, ele não fica. Tentando tirar essa semana toda, mas não consegue. Segundo a mãe do estudante, o filho saiu de casa no sábado para ir a uma rave em Guarapari. Ela só ficou sabendo que o jovem estava no hospital no domingo de manhã. Ele tinha comprado o convite para ir para lá para essa festa, me falou que ia, eu pedi para ele não ir até. Ele falou, não mãe, pode ficar tranquila, eu vou, eu sou acostumada a ir nessas festas. Nunca teve problema, nunca teve realmente. Sempre foi um jovem sadio, com saúde, sempre foi um jovem muito educado, muito responsável com as coisas dele, entendeu? Nunca me deu trabalho nenhum. Então eu não tinha por que desconfiar de nada do meu filho, e muito menos dizer assim, ah, ele já usava coisas. Não tinha isso, entendeu? Graças a Deus ele sempre foi, portanto, foi uma surpresa não só para mim, para todas as pessoas que conhecem ele, conhecem a minha família, sabem da conduta do meu filho. Além do estudante, outro frequentador da festa também está internado na UTI deste Hospital Particular em Vitória. A suspeita inicial é que a droga seja de origem mexicana, conhecida como mescalina. Sempre cuidei bem do meu filho, mas talvez eu errei, talvez não, nós somos seres humanos, nós erramos, nós pais, né? Achando que nós estamos ajudando e de repente a gente faz coisas erradas, né? Pela, achando que está fazendo bem. Que olhem mais para os seus filhos, né? Por mais que eles falam o que estão fazendo, procurem investigar, procurem ver, procurem ir atrás, né? Porque aconteceu agora com o meu filho, pode ser outro amanhã, né? E a polícia ainda não tem informações sobre como a mescalina chegou ao Estado. A droga derivada de um cacto foi vendida por 50 reais. Segundo o delegado José Darcy Arruda, a festa não tinha liberação da Polícia Civil para acontecer. A polícia diz que a mescalina é um substrato de um cacto usado em rituais no México. Pelo relato preliminar de um usuário da substância que estava na rave e que chegou a ficar internado no hospital, a droga foi misturada com o MDMA, sintético usado para a fabricação do êxtase. Recentemente nós aprendemos uma substância chamada N-BOM e outra chamada N-Tilpentilona e esses usuários dessas substâncias estavam consumindo pensando que era LSD e era êxtase. Então esse caso de hoje é mais um daqueles casos que a pessoa, que o usuário, adquire a substância entorpecente, só que ela não sabe o que ela está colocando para dentro do seu organismo. A substância foi comercializada em uma festa rave em Guarapari. A polícia não tem informação de como ela chegou ao estado, mas diz que o efeito é devastador. O delegado-geral disse que a festa não tinha liberação da Polícia Civil para acontecer. A Polícia Civil não autorizou esse evento. Então não tinha autorização para o evento acontecer? Da Polícia Civil, não. De acordo com informações da polícia, a droga foi vendida em cápsula. O jovem que esteve aqui hoje e prestou depoimento no Denarque afirmou para os policiais que efetou o pagamento por depósito bancário e buscou a droga dentro da rave. Os policiais não confirmam mortes pelo uso da superdroga. Nenhuma morte confirmada. Nós temos uma pessoa em estado gravíssimo no Hospital Bezerra de Farias. Temos outra que está internada no Cias de Vitória. E um terceiro indivíduo que se recebeu a alta hoje e vai se apresentar aqui na delegacia, no Departamento Especializado em Narcóticos, para informar à Polícia Civil quem é o indivíduo que estava comercializando a substância entorpecente com esse efeito devastador no organismo. A organização da Rave Ecológica informou que três pessoas foram socorridas pela equipe médica do evento e levadas para um hospital. Os organizadores alegaram que o evento é legalizado e conta com alvaraz. Cumprir pena em regime semiaberto não impediu que integrantes de uma quadrilha cometessem crimes. Na saídinha do Dia das Crianças, eles realizaram vários assaltos. E quando se preparavam para praticar mais um crime na região de Domingos Martins, foram pegos pela polícia. Jocimar Silva dos Santos, de 37 anos, e Aldo Viana Nunes, de 29, cumpriam pena no regime semiaberto. Segundo a polícia, os dois, que fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos a residências e propriedades rurais, não encontraram dificuldades para continuar cometendo crimes. Na semana passada, aproveitaram oito dias de saídinha do Dia das Crianças para preparar um assalto a uma propriedade rural de Domingos Martins. Mas o ataque foi frustrado pela polícia. Eles acabaram presos na BR-262, em Marechal Floriano. A abordagem não ofereceram resistência na abordagem. Nossas equipes estão preparadas para esse tipo de ação, mas felizmente não ofereceram resistência. De acordo com a polícia, Jocimar e Aldo contavam com o apoio de Girlan Nascimento Silva, de 32 anos, e Alexandre Brambila, dona de 39, que seriam os responsáveis por indicar as vítimas. Jocimar e Aldo também cumprem pena no regime semiaberto. Os dois foram presos ontem. Quatro deles detentos do regime semiaberto, com condenações que ultrapassam 30 anos, e a partir de dezembro passado, ingressaram no regime semiaberto. De acordo com a polícia, a quadrilha realizava crimes na região de Cariacica, mas os alvos preferidos eram propriedades rurais da região de Domingos Martins. A localização afastada e as informações privilegiadas sobre as vítimas facilitavam os roubos. Domingos Martins tem 5.549 propriedades rurais cadastradas. O município é extenso e cerca de 80% da sua população está na zona rural. Então isso realmente, longas distâncias, acaba se tornando uma facilidade para essas ações. Com a prisão, os suspeitos perderam o direito de progressão de pena para o regime semiaberto. A legislação traz para esse tipo de crime uma progressão de regime após cumprido um sexto da pena. O que eu entendo é que esse percentual tinha que ser revisto. Um casal foi preso suspeito de vender comprovantes de residência falsos para a liberação do FGTS para vítimas da chuva em Vila Velha. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que as prisões foram feitas em flagrante no momento em que o casal repassava documentos falsificados para outras pessoas. Antônio Marcos Barbosa e Thaís Silva Castelo vendiam comprovantes de residência para clientes que tentavam sacar o FGTS liberado para quem teve prejuízos por causa da chuva que atingiu Vila Velha em maio. O casal foi levado para a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. A máquina usada para a produção dos comprovantes de residência falsos foi apreendida. Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido suspeitos de assaltar um estabelecimento comercial na região do Civite, na Serra. O curioso é que um dos suspeitos estava usando uma máscara do personagem Hulk no momento do crime. Segundo a Polícia Civil, o crime pode ter sido facilitado por uma funcionária da empresa. Ela teria passado informações sobre o horário de entrada. Os criminosos forjaram o momento que renderam a funcionária e prenderam ela em um armazém. Em seguida, eles roubaram o cofre da empresa e o celular de um vigia, que também foi rendido na ação dos criminosos. Eles acreditavam que no cofre havia uma grande quantia em dinheiro, mas para a surpresa deles, só foram encontrados documentos. Essa funcionária, ela deu o melhor horário para a empreitada criminosa, que era o horário quando está abrindo a companhia. Não atendem muitos clientes, então não há essa dificuldade. Então pode ver que eles chegam segundos depois que ela chega. E também falou que lá havia um cofre que ela achava que tinha uma grande quantia, porque tinha um saco ali escrito que tinha 500 mil reais, com uma etiqueta assim. Mas, para a surpresa dos assaltantes e para a felicidade da vítima, ali só tinham documentos, era só a etiqueta realmente. O que chamou a atenção da polícia é que um dos assaltantes estava usando uma máscara do Hulk no momento do crime. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança da empresa. Foi uma máscara que ele tinha, inclusive ele falou que atrapalhava a visão. Por alguns momentos ele teve que levantar a máscara, então foi facilmente reconhecido por conta disso. A funcionária e o namorado dela, um adolescente de 17 anos, chegaram a ser detidos uma semana após o crime, mas prestaram depoimento e acabaram sendo liberados por falta de provas. A polícia civil continuou as investigações e, após entender o esquema, voltou à residência do casal no último dia 10 de outubro. Os dois foram detidos, assim como um outro casal, que também participou do crime. O DEC está investigando todas as ações, estão pesquisando agora todos os crimes da mesma modalidade. Me parece que já praticaram outros, os delegados são muito atentos. Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por uma adolescente que pilotava um patinete elétrico no calçadão da praia de Itaparica, em Vila Velha. A vítima vai precisar passar por uma cirurgia no pulso. Essas imagens mostram a dona de casa, Sara Cristina Queiroz, depois de ter sido atropelada por um patinete na orla da praia de Itaparica, em Vila Velha. Sara está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, onde aguarda cirurgia. A dona de casa teve, entre outros ferimentos, uma fratura no pulso esquerdo. Está com o braço imobilizado, uma imobilização provisória ali, e aguardando a cirurgia. Ela está desde quarta-feira, tomou ponto na cabeça, recebeu os pontos na cabeça, o que tinha que ser feito nas escoriações, e aguarda a cirurgia do pulso que foi fraturado. Essas imagens flagraram um atropelamento. Repare que a dona de casa, que está de preto, do lado esquerdo do vídeo, caminha com uma amiga. De repente, aparecem dois patinetes. Sara consegue desviar de um, mas é atingido pelo outro e cai. A amiga e outras pessoas correm para ajudar a dona de casa. Manuel disse que vai procurar a justiça para ter assistência. Ele culpa a empresa dona do patinete e a prefeitura por falta de fiscalização. Requeri as imagens, solicitei meu amigo proprietário lá do quiosque, me atenderam com muita gentileza, forneceram as imagens. Eu já estou buscando advogado, estou passando essas informações para o meu advogado, e vamos tentar uma forma judicial de resolver esse problema, porque alguém tem que ser responsabilizado. Ou a empresa que fornece o serviço e não fiscaliza, ou a prefeitura que concede essa permissão e também não fiscaliza, ou os pais da menina que conduziu o patinete. Porque além de orientar errado, tem que assumir a responsabilidade pelo erro dos filhos, não é passar pano e deixar para lá, não. Esse empresário diz que constantemente flagra o uso irregular de patinete elétrico na ola. Eu vejo sempre andando fora da ciclovia e crianças também andando, às vezes casal, casal dando uma carona para o namorado, ou a namorada, né, duas pessoas que também não é legal, né. E uso indevido, né, fora da ciclovia. E o que mais me chocou é que eles param o patinete na via onde o deficiente visual deveria passar, que não deveria ter obstrução nenhuma. Eu vejo vários patinetes estacionados, já até tirei alguns, coloquei em cima da grama, mas eu vejo frequentemente isso. Pouco tempo que ficamos no local onde a dona de casa foi atropelada, flagramos também bicicletas circulando em local exclusivo para pedestres. Esse pedala e usa o celular ao lado de uma placa que sinaliza o local correto para bicicletas. A Prefeitura de Vila Velha informou que a equipe de educação no trânsito tem realizado ações para conscientizar ciclistas e usuários de patinetes quanto à segurança e que a Guarda Municipal não tem registrado ocorrências envolvendo usuários de patinete. Em caso de emergência, a Guarda pode ser acionada pelo telefone 3219-9929. O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação do orçamento bloqueado de universidades federais. Com o recebimento da verba, a UFIS vai retomar o programa de bolsas para pesquisadores e o uso de ar-condicionado em todas as dependências, que estavam suspensos por conta do contingenciamento. Já o UFIS informou que após o valor ser depositado, pretende pagar contas de água, energia e outros itens ligados à manutenção do Instituto. A verba vai garantir ainda o pagamento das bolsas de pesquisa mantidas pelo UFIS. Veja no próximo bloco. Equipe da TV Capixaba visita o Distrito de Regência, em Linhares, para conhecer ações de monitoramento da biodiversidade e da qualidade da água do Rio Doce e no litoral, quatro anos após o rompimento da barragem de Mariana. A gente volta já. Amanhã acontece em todo o país o dia D de vacinação contra o sarampo. Devem ser vacinadas crianças com idades entre seis meses e cinco anos. Essa é a primeira fase da campanha, que vai até o dia 25 de outubro. Você vai ver agora como foi o segundo dia da expedição que acompanhou o trabalho de monitoramento nos municípios que sofreram impacto com o rejeito de minério do rompimento da barragem da Vale, em Mariana. Nossa repórter, Letícia Freire, hoje conheceu ações desenvolvidas no Distrito de Regência, em Linhares. E nesse segundo dia de expedição, nós saímos do centro de Linhares, com destino ao Distrito de Regência. Aqui, nós vamos conhecer o trabalho de monitoramento da biodiversidade e também da qualidade da água. 159 quilômetros de praia são monitorados aqui no estado. Em Regência, a base de comboios do Projeto Tamar intensifica os trabalhos entre os meses de setembro e março, período de desova da tartaruga. Há um mês, começou mais uma temporada, a quarta após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Durante a temporada reprodutiva, que vai de setembro a março, todos os anos, a gente tem uma equipe que está na praia diariamente, tanto durante a manhã quanto durante a noite, monitorando e registrando todo tipo de ocorrência reprodutiva, que é quando a tartaruga marinha vai sair da água para colocar os ovos. Em conversa com a bióloga, aqui em Regência, ela nos contou que a taxa de eclosão, ou seja, o nascimento de tartarugas reduziu, passando de 80% para 60%. É a primeira queda significativa, segundo ela, nos últimos 40 anos de estudos do Projeto Tamar. E isso acendeu um alerta de preocupação para os especialistas. Na temporada passada, o principal que a gente percebeu foi uma queda muito grande, de 20% na taxa de eclosão dos rinhos aqui na Praia de Comboios. A taxa de eclosão é a quantidade de filhotes que nascem por ninho. Então as tartarugas estão vindo, estão colocando seus ninhos, porém, tem nascido muito menos filhotes do que antes. Já o monitoramento da água é realizado em 92 pontos, que vão do Rio Doce à região costeira. Destes, 22 possuem estações de monitoramento em tempo real. A estação que fica localizada dentro do rio, uma sonda que captura ali a informação de qualidade da água, ela manda as informações para esse painel e daqui para o nosso banco de dados. E nossa equipe de reportagem seguiu de barco em regência para conhecer uma das estações do Rio Doce. Agora, nesse momento, a nossa equipe está navegando pelo Rio Doce, a caminho de uma das estações automáticas de monitoramento da qualidade da água que fica aqui no distrito de regência. Foi assim que terminou a expedição pelas cidades aqui no Espírito Santo que foram afetadas pelo rompimento da barragem em Mariana. Em breve, você vai conferir uma matéria completa no Jornal Capixaba. Apenas uma correção, a barragem era da Samarco e não da Vale, como dissemos anteriormente. Na semana que vem, você acompanha aqui no Jornal Capixaba como foi a expedição pelas cidades capixabas afetadas pelos rejeitos da barragem de Mariana. A seguir, o município da Serra recebe pela primeira vez o Festival Interação. É o que você vê no Espaço Sustentável de hoje. É um instante só. O município da Serra recebeu pela primeira vez o Festival Interação, que desta vez teve a inclusão social como destaque. Veja no quadro Espaço Sustentável de hoje. A inclusão social foi um dos destaques desta quinta edição do Interação. Quem participou das atividades teve a oportunidade de conhecer o projeto social Gastrolar. O objetivo do projeto é fomentar o bem, gerando gentileza e transformando o mundo. Mulheres que sofreram algum tipo de violência e que moram em comunidades de baixa renda ganham a oportunidade de estudar e praticar para buscar uma qualificação profissional no ramo da gastronomia. As mulheres, elas vêm para a gente através do encaminhamento do núcleo de atendimento jurídico da Universidade de Vila Velha e a gente dá uma capacitação para elas, para elas poderem ter uma renda extra, né? Começar a desenvolver alguma coisa em casa, produzir alguma coisa para vender e ter a própria renda. É uma edição maravilhosa porque a gente aprende de tudo o que é ensinado na faculdade. Porém, é voltado para a comunidade, é um curso gratuito. Nesta mesma pegada de inclusão social aconteceu também uma exposição fotográfica, feita exclusivamente com cadeirantes. Uma exposição de fotografia maravilhosa de uma das ganhadoras do prêmio Mulheres do Amanhã, com fotografias com pessoas com deficiência, né? Debaixo d'água, né? A nossa querida Franciele, além de um bazar social da APAI. Muito bacana realmente. Outra ação importante foi a parceria com o Instituto Braille, cujos alunos, todos cegos, ofereceram serviços de massagem para o público. O intuito do projeto é inserir os deficientes visuais no mercado de trabalho para que eles tenham maior autonomia e independência financeira. Para mim, sinceramente, é um prazer porque, assim, eu amava ser técnica, né? E eu estou amando aprender tudo isso aqui. Eu tenho até pretensão de fazer fisioterapia por causa disso. Aproveitando o Dia das Crianças, o evento contou com ampla agenda de atividades para elas. Na programação, a apresentação de atrações circenses, batalha de danças urbanas, musical infantil e o evento agradou em cheio. Está muito bom, legal ver a família muito reunida aí com as crianças e trazer a criança para se divertir. Divertido. Eu gostei dos palácios. Foi muito legal, criativo. O que você mais gostou? Foi dos pula-pula, maneiro. O Festival Interação aconteceu pela primeira vez no município da Serra. E o evento é promovido pela Arcelor Metal Tubarão e tem o objetivo de construir e consolidar um relacionamento com as comunidades, as organizações civis e os órgãos públicos. E a partir dele, a empresa atua como coparticipante na promoção de ações que visam ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural e ambiental do Espírito Santo. A gente faz com muito carinho, é um prazer enorme a Arcelor Metal estar presente no município de Serra, né? E, inclusive, os nossos projetos sociais são convidados a participar do festival. Copa Espírito Santo. Amanhã é dia de vitória e tupi na tela da TV Capixaba. A partida está marcada para as três horas da tarde no Estádio Salvador Costa. E vale vaga na semifinal. O Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até segunda. 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 Uma boa noite para você e até segunda.